Diálogo com as sombras. Hermínio Semiranda. Doutrinação e desobsessão. Qual é o teu nome? Indagas Jesus. Responde-lhe, o meu nome é Legião, porque somos muitos. E lhe imploravam com insistência que não os mandasse para fora dessa região, Gerasa. Marcos, 5, 9 e 10, temos sob as vistas um novo livro de Hermínio Semiranda, Diálogo com as sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Estamos familiarizados com os escritos do autor, pois acompanhamos-lo em seus estudos, ano após ano, pelas páginas de Reformador. Conhecemos-lhe as análises criteriosas de dezenas de obras de bastante repercussão, nas esferas da religião, da filosofia e das pesquisas, no mundo do espiritualismo e, mais especificamente, do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Raros serão os livros marcantes de escritores contemporâneos e antigos, nessas especialidades, que lhe não hajam merecido a crítica serena e construtiva. Os sistemas doutrinários erguidos pelo pensamento humano, na sua longa e exaustiva elaboração, no curso de milênios, são-lhe objeto de estudos e elucubrações, geralmente traduzidos em artigos e livros que a Federação Espírita Brasileira vai imprimindo e difundindo, aqui e fora dos próprios limites territoriais das terras de Santa Cruz. Nos últimos anos, os trabalhos de Hermínio Semiranda têm esflorado temas de grande importância, como sempre, mas de abordagem difícil, alguns deles pouco estudados antes. O médium do anticristo, por exemplo. Os artigos referentes à morte provisória, 5 I, Uri Geler, o cinquentenário de Ladinona, a maldição dos faraós, etc., fazem-nos pensar mais detidamente nas profundidades do desconhecido. Ao lado de livros e artigos, os prefácios, introduções e sínteses de obras, como em Proces de Espíritos e Processo dos Espíritas, de Mi, Marina Lemari, e Mitation de Levangeli Selonle Espiritus Mi, de Allan Kardec, e mais o que se acha por enquanto inédito. Experiências que se acumularam ao longo de decênios das tidividas pretéritas, consolidadas graças a esforços incessantes e renovadas perquirições, conferem-lhe espontaneidade e simplicidade no trato dos enigmas mais sérios e das questões complexas, de toda uma gama de assuntos no âmbito do inabitual, permitindo-lhe escrever para os simples e os dotos, na linguagem desataviada que todos entendem. A ciência de servir é uma arte rara, exigindo dedicação e persistência. Nela, o nosso amigo exercita-se há muito tempo, desinibido e despreconceituoso, como quem se movimenta com a naturalidade própria dos que sabem da sua vocação e não hesitam em seguir os rumos que devem trilhar. Escrever sobre teoria e prática da doutrinação, apresentando patrimônio provisionado durante pelo menos dez anos ininterruptos de serviço ativo, no demorado diálogo com as sombras, não é tarefa fácil. A contribuição de Hermínio, no entanto, foge ao comum dos livros de divulgação doutrinária e evangélica, no campo espírita. É mais um extraordinário documentário ou cartilho de orientação, descendo aos pormenores daquilo que se pode chamar de elaboração séria, metódica, gradativamente desenvolvida, elucidativa de todo o contexto das intercomunicações e interligações entre vários planos vibratórios, no atendimento responsável e cristão da assistência espiritual em desobsessão. São horas vividas não apenas no círculo das tarefas mediúnicas propriamente ditas, mas num mapa por assim dizer comportamental durante as demais horas, na vigília e no sono, porquanto, na verdade, como reconhece o autor, o segredo da doutrinação é o amor. Acreditamos que Hermínio C. Miranda alcançou com o maior êxito o fim a que se propôs, porque não fez literatura, seu livro a vida. É compreensão, ternura, doação. O livro, a rigor, não necessita de explicações ou apresentações, nem de interpretações, tudo nele é de meridiana clareza, o próprio autor justifica cada detalhe, cada ensino ou experiência e suas implicações, à medida que adentra na exposição simples de coisas difíceis. Por argumentação que faz, as pequeninas verdades que as desatenções dos estudiosos nem sempre permitem captar e estereotipar nas mentes e corações, numa leitura ou estudo ligeiro da vasta literatura espírita, mediúnica ou não. É claro que, na tecidura de um livro desta natureza, o autor nele coloca as próprias ideias, nem sempre concordantes com as de outros autores igualmente editorados pela Federação Espírita Brasileira. Trata-se do exercício natural do sagrado direito que cada qual tem de pensar por si mesmo e de abraçar os pontos de vista que lhe parecem os melhores. Não compete à Federação censurar opiniões, ainda quando não as encampe ou oficialize, exceto quando entre em choque com os princípios fundamentais da doutrina espírita. Ora, Hermínio C. Miranda é dos mais seguros estudiosos, defensores e propagandistas daqueles princípios, com os quais todos os seus pensamentos se afinam. Assim, deixamos aos nossos leitores o encargo de analisar tudo quanto o autor expõe ou sugere, especialmente no que tanga locais para sessões práticas de desobsessão e a métodos de trabalho, pois o mesmo direito que tem o expositor de argumentar e aconselhar, tem os demais, de aceitar, ou não, os seus argumentos e conselhos. O que importa, acima de tudo, é que diálogo com as sombras é livro doutrinariamente correto e constitui valiosa contribuição para o estudo e a prática dos serviços de desobsessão espírita. Questão séria, para a qual gostaríamos de pedir atenção, e a da zoantropia, mais comumente citada como licantropia, o autor trata detalhadamente desse assunto, com proficiência. A propósito, recordamos o livro Libertação, de André Luiz, quando os originais foram nos enviados, o diretor incumbido da análise inicial dessas páginas mediúnicas considerou um tanto exageradas umas afirmativas e detalhes pertinentes a um caso de licantropia. Pediu confirmação ao espírito e recebeu, como resposta, uma carta do médium F.C. Xavier, em que transmitia a solicitação do autor espiritual, no sentido de retirar dos originais aquelas palavras que lhe haviam suscitado dúvidas, com explicação seguinte, se o nosso amigo não pôde admitir isso, é sinal que precisamos aguardar outra oportunidade, pois os leitores, com maior razão, também não admitirão. As palavras da carta do médium eram aproximadamente essas, mas o sentido exatamente esse. Mas o comentário particular de Chico Xavier, a pessoa que nos merece a maior credibilidade, foi este, e na verdade, mesmo com a parte que André Luiz sugeriu fosse eliminada do texto, as coisas ainda ficavam bem longe da realidade, que é bem pior do que pensamos. O problema da obsessão, grande flagelo da humanidade, é tão grave, que a respectiva cura chegou a ser objeto de mensagens de Allan Kardec, em 1888 e 1889, no Rio de Janeiro. Pelo médium Frederico Júnior, dada a preocupação da espiritualidade superior no sentido de o assunto ser encarado com a seriedade e o preparo precisos, especialmente no campo do amor e da exemplificação das virtudes cristãs. Os referidos ditados estão incorporados no opúsculo Aprece segundo o Evangelho, de Allan Kardec, editado pela FEI, 33ª edição, 6.250 milheiro, 1979. Terminadas estas páginas iniciais, convidamos o leitor a conhecer o livro de Hermínio. Estamos certos de que, ao lê-lo, os exemplos que encerra causar-lhe-ão a nítida convicção, mais que as palavras articuladas, de que o Espiritismo é, na verdade, o Consolador prometido por Jesus. Rio de Janeiro Rio de Janeiro 22 de junho de 1979 Francisco Tezen presidente da Federação Espírita Brasileira Introdução Creio necessário declarar, no pórtico deste livro, que, a meu ver, nenhuma obra acerca dos aspectos experimentais do Espiritismo terá valor por si mesma, isolada do contexto dos cinco documentos básicos da doutrina, isto é, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese. É claro que a lista não termina aí. Ah, na literatura espírita, um acervo considerável de livros que constituem leitura obrigatória para todo aquele que se propõe a um trabalho sério junto aos companheiros desencarnados, pois não nos devemos esquecer de que o Espiritismo, como doutrina essencialmente evolutiva, não termina com Kardec, começa com ele. O relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Realmente, em princípio, qualquer pessoa dotada de faculdades mediúnicas, mesmo incipientes, pode estabelecer contato com os desencarnados. Consciente ou inconscientemente, sereno ou tumultuadamente. Alguns o fazem compulsoriamente ou com relutância, outros com espontaneidade, uns com respeito e amor, outros com leviandade e indiferença, e muitos sem mesmo perceberem o que se passa e o que deve ser feito para ordenar um fenômeno que, como tantos outros, é natural, nada tendo de místico, fantástico ou sobrenatural. O importante é que, ao iniciarmos o trato com os Espíritos desencarnados, voluntária ou involuntariamente, estejamos com um mínimo de preparação, apoiada num mínimo de informação. Aquele que se atira à fenomenologia mediúnica sem estes petrechos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade disciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. A prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. O mundo espiritual é povoado de seres que foram homens e mulheres como nós mesmos, encontrando-se em variados estágios de desenvolvimento moral. Pelo nosso mundo de encarnados podemos inferir o outro, do lado de lá. Ali, como aqui, encontramos Espíritos nobres e dotados de atributos morais avançados, mas, igualmente, a massa imensa daqueles que se acham da média para baixo, até os extremos mais dolorosos do aviltamento moral, da ignorância, da revolta, da angústia, do rancor, da vingança. Como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual, e como ainda nos encontramos todos em estágios inferiores da evolução, nos afinamos com maior facilidade com aqueles que também se acham perturbados por desequilíbrios de maior ou menor gravidade. Isto não quer dizer, obviamente, que estejamos à inteira mercê dos Espíritos perturbados e perturbadores, vê-los por nós companheiros de elevada categoria, sempre dispostos a nos ajudar, mas não nos podemos esquecer de que eles não podem fazer por nós as tarefas de que nos incumbem, nem livrar-nos das nossas provações, e muito menos coibir os mecanismos do nosso livre-arbítrio. Podemos, evidentemente, contar com a boa vontade e ajuda desses irmãos maiores, e, por conseguinte, com a sua proteção carinhosa, não à custa de oferendas, de ritos mágicos, de símbolos, de trabalhos encomendados, mas sim, com um procedimento reto, no qual procuremos desenvolver em nós mesmos o esforço moralizador, o aprendizado constante e a dedicação desinteressada ao semelhante. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. É com estas atitudes que nos asseguramos da assistência de irmãos mais experimentados e evoluídos, não para nos livrar das nossas dores, nem para cumprir mandados nossos ou atender as nossas menores exigências e súplicas, mas para nos concederem o privilégio da sua presença amiga, da sua inspiração oportuna, e da sua ajuda desinteressada, naquilo que for realmente proveitoso ao nosso espírito, e não naquilo que julgamos o seja. Nunca é demais enfatizar que a organização de um grupo de trabalho mediúnico começa muito antes de dar-se início às suas tarefas propriamente ditas, com estudo sistemático das obras básicas, e das complementares, da doutrina espírita, as de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Belani, Gustavo Geley, e certos trabalhos de origem mediúnica, como os de André Luiz. Muita ênfase precisa ser posta no estudo dos escritos que cuidam do complexo problema da mediunidade, suporte indispensável de toda tarefa programada. Assim, é preciso insistir, a formação ou nascimento de um grupo é muito importante, e deve ser cercado dos mesmos cuidados que precedem a formação e ao nascimento de uma criança, ou seja, a educação dos pais. Estão preparados para a tarefa. Desejam o filho. Dispõem-se aos sacrifícios e renúncias que o trabalho impõe. Estão conscientes das suas responsabilidades, dos percalços e das lutas que os esperam. Para que desejam o filho? Sonham fazer dele um grande homem, no sentido humano, forçando-a uma tarefa em cima de suas forças, para a qual não esteja preparado, ou se dispõem a criar condições para fazer dele um ser digno, pacificado e amoroso. Estão prontos a receber a tarefa com humildade? E, acima de tudo, estão prontos e dispostos a se doar integralmente, sem reservas, ao amor ilimitado, sem condições e sem imposições. O amor não exige recompensa. O amor, dizia Edgar Cayce, não é possessivo, o amor é. Se estamos com essas disposições, podemos começar. E começar pelo planejamento, e não pela execução atabalhada e sem preparo. Examinaremos o assunto por partes e com as cautelas devidas. Voltaremos às questões que formulamos acima, ao comparar o grupo nascente com o filho. Antes, ainda no corpo desta conversa inicial, uma observação de caráter pessoal, ao planejar a elaboração deste livro, julguei necessária uma pequena introdução que situasse a obra em seu contexto próprio. Não foi preciso escrevê-la, pois já estava pronta. Reformador de fevereiro de 1966 publicou um artigo intitulado Espiritismo sem sessão espírita. Que a seguir transcrevo, por interessar aos objetivos deste livro. Encontramos, às vezes, com frades que não gostam de frequentar sessões espíritas. As razões que os levam a essa decisão, creio eu, são respeitáveis, pois cada um de nós sabe de si do que, modernamente, se convencionou chamar de suas motivações. É preciso, entretanto, examinar de perto essa posição e ver o que contém ela de legítimo, não apenas no interesse da doutrina que todos professamos, mas também no interesse de cada um. De fato, há alguns problemas ligados à frequência de trabalhos mediânicos. O primeiro deles, e dos mais sérios, é o da própria mediunidade, essa estranha faculdade humana sobre a qual ainda é muito o que estudar. Outra dificuldade ponderável é a organização de um bom grupo que se incumba, com regularidade e seriedade, das tarefas a que se propõe. Há outros problemas e dificuldades de menor importância, mas creio que basta considerarmos aqui apenas esses dois, o que não é pouco. A análise das questões mais complexas quase sempre começa pelas definições akassianas e de vez em quando é bom a gente recorrer a velhos conceitos para iluminar obstáculos novos. O espiritismo doutrinário nasceu das práticas mediúnicas, delas se nutre e delas depende, em grande parte, o seu desenvolvimento futuro. O intercâmbio, entre o mundo espiritual e este, somente assumiu expressão e sentido filosófico depois que Kardec ordenou e metodizou os conhecimentos adquiridos no contato com os nossos irmãos desencarnados. Parece claro, também, que o equacionamento e a solução das grandes inquietações humanas vão depender, cada vez mais, da exata compreensão do mecanismo das relações entre esses dois mundos que, no final de contas, não são mais que um único, em planos diferentes. Logo, a prática mediúnica é, não apenas aconselhável, como indispensável ao futuro da humanidade. Convém pensar também que a própria dinâmica da doutrina espírita exige esse intercâmbio espiritual, em primeiro lugar para que se observe e estude o fenômeno da mediunidade, suas grandezas, os riscos que oferece, as oportunidades de aprendizado e progresso que contém, não apenas para o médium, mas para aquele que assiste aos trabalhos e deles participa. É claro que a mediunidade tem um mecanismo muito complexo e até agora poucos foram cientistas dignos desse nome que se dedicaram, realmente, a fundo e com a mente desarmada de preconceitos, ao estudo dela. Mas se não observarmos em ação, como poderemos almejar compreendê-lo um dia? Só aprendemos a nadar pulando dentro d'água sob a orientação de quem já tenha, a respeito, noções satisfatórias. Se é incompleto o conhecimento sem a prática mediúnica, também o é o exercício desta sem o estudo daquilo que já se sabe sobre o fenômeno. Evidentemente, precisamos estar atentos ao puro mediunismo sem objetivos mais elevados, como também o animismo de certos médiuns mais interessados nas suas próprias ideias que na transmissão daquilo que recebem dos companheiros desencarnados. Há riscos, sim. De mistificações por parte de pobres irmãos carecentes de entendimento. De aceitação de inverdades sutilmente apresentadas sob fascinantes roupagens. De aflições, embora passageiras, causadas pelo desfile das angústias de irmãos sofredores. Será, porém, que isso constitui motivo para nos privarmos das recompensas do aprendizado, das alegrias que experimentamos ao encaminhar as trilhas da paz um espírito em crise. Há um universo a explorar. Há uma humanidade inteira clamando por ajuda, esclarecimento, compreensão e caridade no chamado mundo espiritual. Seus dramas e suas angústias não são puramente individuais. O espírito que erra, invariavelmente prejudica alguém mais. Os erros que cometemos, prendem-nos a uma cadeia de fatos e de seres que se estende pelo tempo afora. Nunca o drama de um espírito é apenas seu. Há sempre, nesta vida ou em algumas das anteriores, elos que nos ligam a outros seres e outras dores. Aquele que o odeia, muitas vezes já está maduro para o perdão, basta uma palavra serena de esclarecimento, um gesto de tranquila compreensão para libertar, não apenas o seu espírito da tormenta do ódio, mas também o irmão que lhe sofre as agressivas vibrações, provocadas por antigas mágoas. Aos que ainda desejam vingar-se de antiquíssimas ofensas, mostramos a inutilidade do seu intento e os novos problemas com que virão agravar o seu futuro. Ao que ainda se prende a superar das teologias, ajudamos a compreender a nova realidade que tem diante de si. A todos os que erraram, consolamos com a nossa própria imperfeição e com a certeza da recuperação. Os que já atingiram elevados patamares de conhecimento e amor, ouvimos-nos com admiração e proveito. Muitos nos buscam apenas para trazer notícias das suas próprias conclusões, da nova compreensão diante desse mistério sempre renovado da vida. Multidões de seres que aqui viveram inúmeras vezes, como criaturas encarnadas, lá estão à espera de ajuda e, no entanto, são tão poucos os grupos que se dispõem a esse trabalho que tão altos dividendos paguem conhecimento e progresso espiritual. No exercício constante dessa atividade, vemos, cada vez melhor, a solidez inabalável da doutrina que nos legaram os Espíritos, através da lúcida inteligência de Kardec. Crentes ou descrentes, católicos ou protestantes, todos nos vêm confirmar as verdades mestras do Espiritismo, as de que o Espírito sobrevive à morte física, de que reencarna, de que progrede e aprende, tanto na carne como no espaço, de que as leis universais são perfeitas, iniludíveis, mas flexíveis, pois exigem reparação, ao mesmo tempo que fornecem os recursos para o reencontro do Espírito com o seu próprio destino. Nos dramas a que assistimos das sessões mediúnicas, aprendemos a contemplar a transitoriedade do mal, a amarga decepção do suicida, a crueza do arrependimento daquele que desperdiçou o seu tempo na busca ansiosa das ilusões mundanas, a inutilidade das posições humanas, o ônus terrível da vaidade, a tensa expectativa de um novo mergulho na carne redentora, no qual o Espírito fica, pelo menos, anestesiado na sua vida. Suas angústias. 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 próprios. Lamentar a desgraça, dizia Horace Mann, é apenas humano, minorá-la divino. E assim, creio que estamos prontos para entrar na matéria propriamente dita. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1976. Hermínios Miranda. Primeira parte. A instrumentação. O grupo. Voltemos às perguntas formuladas na introdução. Em primeiro lugar, o preparo, que consiste na educação e na instrução dos componentes do grupo que se planeja, nos leva a outro quesito preliminar, quem devem ser os componentes. A tarefa começa, pois, com a seleção das pessoas que deverão participar dos trabalhos. Como todo grupamento humano, este também deve ter alguém que assuma a posição de coordenador, de condutor. É preciso, não obstante, muita atenção e vigilância desde esta primeira hora. Esse motivador, ou iniciador, não poderá fugir de certa posição de liderança, mas é necessário não esquecer nunca de que tal condição não confere a ninguém poderes ditatoriais e arbitrários sobre o grupo. Por outro lado, o líder, ou dirigente, terá que dispor de certa dose de autoridade, exercida por consenso geral, para disciplinação e harmonização do grupo. Liderar é coordenar esforços, não impor condições. O líder natural e espontâneo é aceito também com naturalidade e espontaneidade, sem declarar-se tal. É até possível que, nos trabalhos preliminares de organização do grupo, surge a sutil faculdade da liderança em pessoas nas quais mais inesperada ela aparecia. Nestas condições, aquele que iniciou a ideia deve ter grandeza suficiente para reconhecer que o outro, que revelou melhores disposições, está mais indicado para a função do que ele próprio. Num grupo espírita, todos são de igual importância. O problema das rivalidades é tão antigo como a própria mediunidade. O apóstolo Paulo tratou dele, na sua notável primeira epístola aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, e, especificamente, nos versículos 4 a 30 do capítulo 12. O primeiro passo, portanto, que deve dar alguém que pretenda organizar um grupo mediúnico é selecionar as pessoas que irão compô-lo. É bom que isto se faça mesmo antes de se decidir que tipo de trabalho será executado, do que falaremos mais adiante, e quem será incumbido da direção das tarefas. Os motivos são de fácil entendimento. Em primeiro lugar, o problema da liderança que acima aludimos, é possível que a pessoa mais indicada para dirigir os trabalhos não seja aquela que se propõe, de início, a organizar o grupo, cumprindo-lhe provar, no decorrer das gestões preparatórias, a força tranquila e segura da sua personalidade. Em segundo lugar, o grupo será a soma dos seus componentes, disporada as forças de cada um e terá como pontos fracos as fraquezas dos seus participantes. Em terceiro lugar, a natureza dos trabalhos a serem programados dependerá dos diferentes tipos de mediunidade que for possível reunir, do grau de sensibilidade, tato, inteligência, conhecimento e evangelização de cada um e de todos, e da qualidade do relacionamento pessoal entre os que se propõem trabalhar juntos nesse campo. Assim, não basta juntar alguns amigos e familiares, apagar a luz e aguardar as manifestações. Que amigos e familiares vamos selecionar? Essa tarefa é extremamente delicada e crítica, pois dela vai depender, em grande parte, o êxito ou fracasso do grupo. Será recomendável que a pessoa que pretenda fundar um grupo, mesmo de âmbito doméstico, de proporções modestas e sem grandes ambições, guarde consigo mesma, por longo tempo, as suas intenções, que se entregue à prece constante, a meditação e ao estudo silencioso e demorado de cada pessoa, que examine, sem paixões e sem preferências, com toda a imparcialidade possível, as potencialidades de cada um, bem como seus defeitos, virtudes, inclinações, tendências e temperamento. Não nos devem guiar aqui as preferências pessoais, vou incluir fulano ou cicrana porque gosto dele ou dela. É essencial que todos se estimem no grupo, mas só isto não basta. Podemos amar profundamente uma criatura que não ofereça condições mínimas para um trabalho tão sério como esse. É claro, por outro lado, que não é aconselhável incluir aqueles que, embora ofereçam outras condições favoráveis, se coloquem na posição de adversários e críticos demoledores de qualquer outro componente do grupo. Até discordância ideológica acentuada, mesmo em outros setores do pensamento, pode criar dificuldades ao trabalho. Isto não quer dizer que todos tenham que pensar igualzinho, ou se transformarem em criaturas invertebradas, sem ideias próprias, sem personalidade e opinião. A franqueza é também um dos ingredientes necessários ao bom trabalho, desde que não alcance os estágios da rudeza que fere, mas a homogeneização dos ideais e das aspirações é condição importante para o bom entendimento que precisa prevalecer durante todo o tempo. Um só membro que desafine dessa atmosfera de harmonia, poderá transformar-se em brecha por onde espíritos desajustados introduzirão sutilmente fatores de perturbação e eventual desintegração do grupo. É preciso entender, logo de início, que os componentes desencarnados de um grupo são apenas a sua parte visível, o papel que lhes cabe importante, por certo, mas nada se compara com as complexidades do trabalho que se desenrola do outro lado da vida, entre os desencarnados. Lá é que se realiza a parte mais crítica e delicada das responsabilidades atribuídas a qualquer grupo mediúnico, desde o cuidadoso planejamento das tarefas até a sua realização no plano físico, no tempo certo. Os componentes encarnados já fazem bastante quando não atrapalham, não perturbam, não interferem negativamente. É óbvio que ajudam de maneira decisiva, quando se portam com dignidade, em perfeita harmonia com o grupo, mas se não puderem ajudar, que pelo menos não dificultem as coisas. É melhor, por isso, recusar, logo de princípio, um participante em perspectiva, sobre o qual tenhamos algumas dúvidas mais sérias, do que sermos constrangidos, depois, a dizer-lhe que, infelizmente, tem que deixar o grupo, por não se estar adaptando às condições exigidas pelo trabalho. É por isso que se recomenda uma longa meditação antes de decidir quanto à composição humana do grupo, para não fazermos o convite senão aqueles dos quais podemos contar com um mínimo de compreensão, entendimento e entrosamento com os demais. Isto nos leva a uma outra questão, que deve ser logo decidida, quantos componentes encarnados deve ter um grupo. A experiência recomenda que os grupos não devem ser muito grandes, pois, quanto maiores, mais difícil mantê-los em clima de disciplina e harmonia. Leon Denis, em seu livro Invisível, sugere de quatro a oito pessoas. O grupo pode funcionar bem até com duas pessoas, pois, segundo a palavra do Cristo, bastará que dois ou mais se reúnam em seu nome, para que ele aí esteja. É claro, porém, que um grupo muito pequeno tem suas possibilidades também limitadas. No caso de apenas dois, por exemplo, um teria que ser o médium e outro doutrinador, e o médium não teria condições de prolongar o trabalho sem grande desgaste psíquico, mas é certo que, mesmo assim, alguma coisa séria poderia ser realizada. Acima dos oito componentes sugeridos por Denis, vai se tornando mais difícil a tarefa, não apenas do dirigente encarnado do grupo, como de seus orientadores invisíveis, porque a equipe se torna mais heterogênea. O pensamento de vaga, quebra-se com frequência o esforço de concentração, e o prejuízo é certo para a tarefa. É possível, no entanto, se alcançar da impecável homogeneização, fazer funcionar razoavelmente bem um grupo com mais de oito pessoas, mas acima de doze vai se tornando bastante problemática a sua eficácia. É bom começar sem grandes ambições ou planos grandiosos. O mais certo é que, ao se planejar a instalação de um grupo, ainda não saibamos quanto à intenção dos espíritos que nos são familiares, nem quanto à natureza dos trabalhos que pretendem realizar conosco. É certo, porém, que, sempre que um grupo se dispõe a reunir-se, com a finalidade de entrar em contato com os desencarnados, estes se apresentarão no momento oportuno. Isto é válido, tanto para os que se dedicam, com seriedade e boas intenções, quanto para aqueles outros que se reúnem para se divertirem ou, pior ainda, para práticas condenáveis. Se a intenção é apenas fazer passar o tempo, virão os espíritos levianos, galhofeiros, fúteis e inconsequentes, quando não claramente mal intencionados, do que poderão resultar obsessões peinosas e tenazes. E, assim, chegamos a outro aspecto da questão, para que desejamos um grupo? Para simples estudo da doutrina? Para conversar sobre espiritismo? Para oferecer condições à manifestação de espíritos familiares, que venham trazer pequenas mensagens, mais ou menos íntimas? Para experimentação e observação de natureza científica? Para tarefas mais sérias, de caráter doutrinário? Para os chamados trabalhos de desobsessão? Esse ponto somente pode ser decidido, em definitivo, depois que tivermos selecionados companheiros encarnados que vão compor equipe. Por isso, logo que tenhamos resolvido, no silêncio da meditação e da prece, de que nomes deveremos cogitar para a composição do grupo, convém convocar uma reunião, para exame e debate das inúmeras questões que começam a colocar-se. Essa reunião, obviamente não mediúnica, para a qual deverão ser convidados aqueles cujos nomes foram lembrados para uma consulta, será aberta com a leitura de um texto evangélico e uma prece. Em seguida, aquele que tomou a iniciativa de convocá-la fará uma breve exposição de seus objetivos e intenções. A reunião será conduzida com descontração e espontaneidade, à medida que cada um apresentar sua contribuição ao debate. Serão arrolados os médiuns presentes, já atuantes, e os que têm um potencial mediúnico suscetível de desenvolvimento. Não está previsto no escopo deste livro um estudo sobre o desenvolvimento da mediunidade, pois o assunto, bastante complexo, tem sido tratado em várias obras de confiança, especialmente em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Léon Denis também oferece contribuição valiosa, não só em Invisível, mas, também, em outras de suas obras. Recomenda-se, ainda, André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade e Libertação, bem como o livro interpretativo de Martins Peralva Estudando a Mediunidade, todos editados pela Federação Espírita Brasileira. Creio oportuno acrescentar que esses livros não se dedicam especificamente a ensinar como desenvolver a mediunidade, e, sim, apresentar um panorama, tão abrangente quanto possível, dos diversos aspectos dessa notável faculdade humana, muito mais comum do que tanta gente estaria disposta a admitir. Não há fórmulas mágicas, nem ritos especiais para fazer eclodir a mediunidade numa pessoa que a tenha em potencial. O desenvolvimento mediúnico é trabalho delicado, difícil e muito importante, que exige conhecimento doutrinário, capacidade de observação, vigilância, tato, firmeza e muita sensibilidade para identificar desvios e desajustes que precisam ser prontamente corrigidos, para não levarem o futuro médium a vícios funcionais e até mesmo a perturbações emocionais de problemática recuperação. No passado remoto, esse encargo era de caráter iniciático. O instrutor ia dosando seus ensinamentos segundo as forças e a receptividade do discípulo, e este somente chegava aos estudos mais avançados de desenvolvimento de suas faculdades se ao longo do processo viesse demonstrando, sistematicamente, as condições mínimas exigidas para a tarefa ao que se propunha. Evidentemente não há, hoje, necessidade de um guru que leve o discípulo, por estágios sucessivos, até o ponto ideal. O espiritismo desmistificou o antigo ocultismo, tornando o conhecimento básico acessível ao homem comum. Não nos esqueçamos, no entanto, de que a técnica do desenvolvimento mediúnico ainda exige atenção, acompanhamento e orientação pessoal de alguém que tenha condições morais e doutrinárias para fazê-lo. A mediunidade, salvo casos especiais, não deve ser desenvolvida isoladamente e sem apoio dos livros essenciais ao entendimento dos seus componentes básicos. Colocado num grupo harmonioso e bem assistido, em que funcionem médiums bem disciplinados e já em plena atividade, é possível a médium incipiente desenvolver, pouco a pouco, suas faculdades. O dirigente do grupo deve manter-se atento a essa possibilidade. De forma alguma, porém, o treinamento mediúnico deve ser intentado com base em obras suspeitas ou organizações que prometam resultados prontos e maravilhosos em algumas lições. É também uma imprudência forçar o desenvolvimento sem nenhuma preocupação de estudar a questão nos livros que compõem a codificação de cadeia que a obra complementar de seus continuadores. Após esta digressão acerca do desenvolvimento mediúnico, voltemos ao assunto em foco. Ao cabo de algumas reuniões de debate e ajustamento, o perfil do grupo que se pretende implantar já deve estar suficientemente definido. Qualquer que seja a natureza do seu trabalho, estudo, pesquisa, experimentação, desobsessão, não deve iniciar suas tarefas específicas senão ao cabo de um aprendizado mais ou menos longo das questões doutrinárias. Mesmo que os componentes da futura equipe se julguem suficientemente informados e conhecedores da doutrina dos Espíritos, vale a pena uma revisão geral. Embora não gostemos de admitir, nosso conhecimento é menor do que pensamos. Ademais, é difícil reunir um grupo de pessoas, seis ou oito, que conheçam igualmente, em profundidade, todas as obras essenciais à tarefa ao que se propõe. O mais provável é que o grupo se componha de gente em diferentes estágios de conhecimento, desde aquele que tem apenas vagas noções, até o que já possui conhecimentos mais profundos. Será útil para todos um período de atualização de conhecimentos, a começar, naturalmente, pelo livro dos Espíritos, seguido de o livro dos Médiuns. Para não prolongar demasiadamente este período de revisão, deve ser dada prioridade a parte segunda de o livro dos Espíritos, que cuida do mundo Espírito o mundo dos Espíritos, e a segunda parte do livro dos Médiuns, a partir do capítulo 14, dos Médiuns. A duração e frequência das reuniões de estudos serão objeto de debate e ajuste entre os componentes. Não é preciso fazer a leitura de cada capítulo no decorrer das reuniões, desde que todos o tenham estudado, segundo a programação acordada, durante o período que vai de uma reunião a seguinte. A reunião se destina à verificação do progresso que cada um realiza na revisão, e ao debate e esclarecimento das dúvidas surgidas. Seu objetivo final será sempre o de homogeneizar os diversos graus de conhecimento doutrinário, para obter a integração do grupo. Não deve subsistir nenhuma preocupação com o tempo despendido nesse trabalho preparatório, que poderá ser mais longo ou mais curto, segundo o grau de conhecimento dos seus componentes, a boa vontade e a dedicação de cada um. Por algum tempo, até que se consiga alcançar uma fase de melhor preparo doutrinário, torna-se aconselhável serem evitadas as manifestações mediúnicas, mesmo que haja no grupo Médiuns já desenvolvidos. De certo ponto em diante, isto fica a critério daquele que se responsabiliza por esta fase dos trabalhos, as tarefas mediúnicas poderão ser iniciadas em paralelo com as de estudo. Nesse caso, o estudo precederá as manifestações e deverá, ainda por algum tempo, que poderá ser longo, ocupar boa parte do horário. Nunca de mais enfatizar a importância e utilidade desta fase preparatória, pois não apenas os encarnados se beneficiam dela, como também os desencarnados que, certamente, começarão a ser trazidos pelos benfeitores espirituais, para aproveitarem os ensinamentos ministrados. Esse período é, ainda, muito útil para afinar o grupo, ajustar seus vários componentes, revelar as tendências e potencialidades de cada um e, até mesmo, por um processo natural de seleção, excluir, sem atritos ou desgosto, aqueles que não se sentirem em condições de se entregar ao trabalho, que exige, certamente, renúncia, dedicação, assiduidade, tolerância, estudo e amor. Os impacientes deixarão o grupo espontaneamente, em processo de exclusão natural. Não que sejam impuros, por favor, mas por ser melhor que abandonem a tarefa pela metade, do que insistirem em ficar, em prejuízo dos resultados. No primeiro caso, estariam prejudicando apenas a si mesmos, no segundo, sacrificariam todo o conjunto. Talvez em outra oportunidade, mais adiante, resolvam dedicar-se com maior entusiasmo e firmeza. Tarefas como essas não podem ser impostas, nem forçadas, têm que se apoiar no impulso interior, no desejo de servir, de apagar-se, se necessário, dentro da equipe, de modo que os resultados obtidos sejam pessoais, coletivos, não creditáveis exclusivamente ao trabalho individual deste ou daquele componente do grupo. Quem não estiver disposto a aceitar essas condições não está preparado para o trabalho. A essa altura, portanto, o grupo já deverá estar com seu perfil suficientemente nítido. Já se sabe quais os que o compõem, quais são os médiums, quem se revelou com melhores condições de liderança e tato na condução da equipe, e qual a natureza do trabalho a que esta deve dedicar-se, bem como a duração e frequência das reuniões, sobre o que falaremos, ainda, em outro ponto deste livro. É, então, chegado o momento de especificar a finalidade e os objetivos do grupo. A primeira grande divisão consiste em saber se o grupo vai dedicar-se apenas a estudos ou a trabalhos experimentais. Não que uma coisa exclua a outra, mas a definição é importante porque, como diziam os antigos, quem navega sem destino não sabe aonde vai. A natureza do trabalho pode variar bastante, segundo os interesses e inclinações de seus componentes, especialmente daqueles que se dedicam à organização da equipe. É possível que desejem apenas a experimentação de caráter puramente científico, com ênfase na fenomenologia, o que seria uma tarefa quase de laboratório. Não há muito a dizer aqui sobre este aspecto, dado que o assunto escapa a minha área de competência e experiência. Alguns grupos, desinteressados do aspecto prático, podem ser constituídos apenas para o estudo teórico da doutrina. Também são válidos, é claro. Outros podem combinar o estudo teórico com a experimentação científica ou mediúnica. Este livro está mais voltado para esta última opção, e é sobre ela que nos fixaremos. Suponhamos, pois, que o grupo se resolva pelo trabalho de desobsessão. Voltemos à imagem do filho. Já decidimos que desejamos o trabalho, já nos convencemos, após algum tempo de estudo teórico, de que estamos preparados para ele. Estamos igualmente dispostos aos sacrifícios e às renúncias que o trabalho impõe. A tarefa precisa ser desenvolvida com muita assiduidade e continuidade ininterrupta. Nem sempre estaremos fisicamente dispostos a ela, em virtude do cansaço, das lutas naturais da vida diária, do desgaste das tensões provocados pela atividade profissional, dos inconvenientes oriundos de pequenas indisposições orgânicas. O dia destinado à reunião exige renúncias diversas, pequeninas, mas às quais nem sempre estamos acostumados, moderação e vigilância, por exemplo. Como os trabalhos são usualmente realizados à noite, não podemos destiná-la ao convívio da família, aos passeios, às visitas, ao relaxamento, à leitura de livro recreativo ou à novela de televisão. É um dia de recolhimento íntimo, ao qual temos que nos habituar, aos poucos. Estamos cientes disso. Da mesma forma, encontramos-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que assumimos. Vamos nos defrontar com espíritos desajustados que, no desespero em que se precipitaram, votam-se contra nós, muitas vezes sem razão alguma, se não é de que estamos tentando despertá-los para a realidade extremamente dolorosa, da qual se escondem aflitivamente. A responsabilidade é grande, pois, e sabemos disso. Encontraremos percalços e nos empenharemos em lutas remidas pelo bem. Mesmo assim, desejamos o grupo. Um pouco de humildade nos fará, aqui, um bem enorme. Não planejamos um grupo para reformar o mundo, nem para conquistar todos os grandes espíritos que se debatem nas sombras. Haveremos de nos preparar apenas para nossa pequena oferenda. Os orientadores espirituais saberão o que é fazer dela, porque, muito melhor do que nós, estão em condições de avaliar as nossas forças, recursos, possibilidades e intenções, bem como as nossas fraquezas. O planejamento é realizado no mundo espiritual. A nós, encarnados, caberá executá-lo, dentro das nossas limitações. De tudo isto estamos conscientes. Tudo isto aceitamos. Resta o compromisso do amor fraterno, que não pode ser parcial, condicionado, a meio coração, reservado, tem de ser total. Começa com o relacionamento entre os componentes do grupo, que precisa apoiar-se no perfeito entrosamento emocional de todos, para o que, obviamente, é indispensável que todos se estimem e se respeitem. Sem isso, impraticável seria doar o amor de que necessitam os irmãos desencarnados que nos procurarem, movidos pela esperança secreta de que os conquistemos para as alegrias do amor fraterno. É nessa oportunidade, que se renovará em todos os encontros, que colocaremos em prática aquele sábio ensino de Jesus, que nos recomenda amar os nossos inimigos. Muitos espíritos, em doloroso estado de desajuste emocional, se apresentarão, diante de nós, como verdadeiros inimigos, irritados, agressivos, a deblaterarem em altas vozes, indignados com a nossa interferência em seus desafazeres. Sem aquele amor incondicional que nos recomendava o Cristo, como iremos oferecer-lhes a segurança da compreensão e da tolerância de que tanto necessitam? Estão resolvidas, portanto, as preliminares. Temos o grupo montado e já definimos os seus objetivos. A próxima questão que se coloca é, onde e quando reuni-lo? Consideremos primeiro a segunda parte. A frequência às reuniões é usualmente de uma vez por semana, à noite. Dificilmente um grupo terá condições de reunir-se regularmente, durante vários anos, mais de uma vez por semana. Todos ou quase todos os seus componentes têm compromissos sociais, familiares e até profissionais, que tornam impraticável reuniões mais frequentes. A noite é escolhida justamente porque, a partir de certa hora, estão todos com as tarefas do dia concluídas. Uma boa sugestão seria reservar, para os trabalhos mediúnicos, a segunda-feira, a partir de 20h ou 20h a 30m, com duração máxima de 2h. Justifiquemos a escolha da segunda-feira. É com assento circunflexo que ela sucede ao repouso mais longo do fim de semana, quando já tivemos a oportunidade de nos refazer das canseiras dos dias de atividade, tanto profissional quanto no próprio grupo. Isto é especialmente válido para os médiuns, nos quais o desgaste psíquico é sempre grande nos dias em que atuam. O outro aspecto da questão diz respeito ao local. As sessões podem ser realizadas em casa ou convém buscar outro local, de preferência um centro, com acomodações especiais? Alguns confrades temem a realização de trabalhos de desobsessão em casa, com receio da influência negativa dos espíritos desarmonizados que são atraídos. A questão é delicada e não pode ser respondida sumariamente, sim ou não. Há uma porção de condicionantes. Se for possível um local apropriado, num centro espírita bem orientado, o trabalho deve ser feito aí. Por outro lado, num lato mutuado por disputas, rivalidades, ciúmes, paixões subalternas e desajustes de toda sorte, a realização de trabalhos de desobsessão poderá agravar as condições, pois será difícil aos companheiros desencarnados, que orientam o grupo, assegurar um clima de equilíbrio e proteção, tanto para os espíritos trazidos para serem atendidos, como para as pessoas que vivem na casa. Num lar normal, porém, o trabalho mediúnico equilibrado e bem dirigido, sob a proteção de orientadores espirituais competentes e esclarecidos, pode funcionar sem problemas e até com benefícios para a vida doméstica. Isto não exclui a necessidade de vigilância e atenta observação, pois é evidente que espíritos infelicitados pela desarmonia interior tenderão sempre a transmitir sua perturbação àqueles aos quais tiverem acesso, ou seja, àqueles que deixarem cair suas guardas, criando grexas por onde penetrem emissões negativas e inquietantes. Mas isto acontece, haja ou não haja grupo mediúnico reunido em casa. O que nos defende da investida de companheiros infelizes das sombras não é a realização de sessões bem distantes do local onde vivemos, é a prece, são as boas intenções, é o desejo de purificar-se, de aperfeiçoar-se, de servir. Para cobrar nossos compromissos, os espíritos desajustados nos buscam em qualquer lugar, até nas profundezas de esconderijos mais abjetos na carne, ou nas furnas do mundo espiritual inferior. Por outro lado, e isto vai dito com bastante pesar, nem todos os centros oferecem condições ideais para o difícil trabalho da desobsessão. Pode haver casos em que o ambiente psíquico de uma instituição esteja sob influência de rivalidades, disputas internas, questões de ordem material ou financeira, desorientações ou práticas que a doutrina espírita não endosse e até mesmo condena formalmente. Em tais condições, torna-se muito difícil um trabalho mediúnico sério e responsável. Os espíritos perturbadores poderão encontrar meios para neutralizar tarefas que se anunciam, de início, promissoras. Não quer isso dizer que não haja proteção e amparo por parte dos espíritos bem-intencionados que nos assistem, mas, em todo relacionamento com o mundo espiritual, há sempre a parte que compete a nós realizar. Essa, os espíritos não a farão por nós. Seria o mesmo que mandar os filhos à escola e fazer por eles todos os deveres. O que garante a estabilidade de um bom grupo mediúnico não é a sua localização física, geográfica, é o equilíbrio psíquico, emocional, daqueles que o compõem. Em ambiente perturbado, no lar ou no centro, qualquer grupo torna-se vulnerável ao assédio constante das vibrações negativas que cercam os seus componentes. Se na vida diária, sob condições perfeitamente normais, já somos tão assediados pelos cobradores invisíveis, é claro que podemos contar com um esforço muito maior deles, quando nos dedicamos à delicada tarefa de interferir com as suas paixões, ódios e rancores. Por outro lado, antigos comparsas de erros passados procuram sempre impedir que caminhemos pela senda áspera da recuperação, pois sabem que é com esses processos que nos redimimos e nos colocamos ao abrigo de suas investidas. Nada de ilusões, pois o trabalho de desobsessão não é fácil, qualquer que seja o ambiente em que se realize, e, por isso, não pode ser recomendado para um meio que, do ponto de vista humano, já se encontre tumultuado e desequilibrado. O cômodo destinado às sessões deve ser escolhido com critério e extremo cuidado. Precisa ser suficientemente amplo e arejado, para acomodar bem todos os participantes. Deve ser isolado, tanto quanto possível, das demais dependências do prédio, sendo inadmissível, por exemplo, para essa finalidade, uma passagem obrigatória para aqueles que não participem dos trabalhos, como uma sala de entrada que dê para a rua. A qualquer momento, uma pessoa da casa ou um visitante inesperado estaria tocando a campainha ou batendo a porta, interrompendo o curso das atividades. O cômodo não deve ter telefones que possam tocar subitamente, causando choques e perturbações àqueles que se acham concentrados. Deve estar igualmente abrigado de ruídos de tráfego ou gritos vindos da rua, sons de televisão ou rádio ligados nas redondezas. Quando possível, deve ser provido de um condicionador de ar, para as noites de verão intenso, dado que o mal-estar físico dos participantes dificulta sobremaneira o bom andamento dos trabalhos. Mesmo nos demais dias da semana, a sala onde se realizam os trabalhos mediúnicos deverá ser preservada. É com trema preciso evitar ali reuniões sociais, conversas descuidadas, visitas inconvenientes, atos reprováveis. O ambiente costuma ser mantido em elevado teor vibratório pelos trabalhadores espirituais, o que se nota, especialmente nos dias de reunião, ao se penetrar no cômodo. O ideal, portanto, é ter um compartimento destinado somente à tarefa mediúnica. Quando isso for impraticável, que pelo menos se tem cuidado de usá-lo apenas para atividades nobres, como a boa leitura, a música erudita, o preparo de artigos e livros doutrinários, o estudo sério. Essa recomendação é tão válida para a hipótese de se desenvolver o trabalho em casa, como no centro espírita. A proteção magnética da sala mediúnica deve ser preservada com todo cuidado, para não viciar os dispositivos de segurança do trabalho, não perturbar a harmonia do ambiente, não interferir com os meticulosos preparativos realizados pelos companheiros desencarnados que dirigem e orientam as tarefas. Ademais, com frequência, alguns espíritos em tratamento ficam ali em repouso, por algumas horas, de um dia para o outro, por exemplo, enquanto não são removidos para instituições apropriadas. Quem não puder manter essas condições mínimas, em sua casa ou no centro, não deve tentar trabalho mediúnico de responsabilidade. O ingresso na sala deve ser feito apenas minutos antes do início da sessão. A recepção dos componentes e a conversação inicial serão realizadas em outro cômodo, de vez que, por maior que seja o cuidado, pode escapar um pensamento impróprio ou uma expressão infeliz, numa conversa.